Você é daquelas pessoas que quando sente alguma dor vai logo tomar um chazinho? Ou compra um remédio na farmácia mesmo? No Olho Clínico de hoje vamos falar sobre plantas medicinais e seus efeitos nos órgãos e sistemas do corpo humano. Você já ouviu falar em plantas medicinais, certo? Provavelmente você também já tomou chá de camomila para relaxar ou chá de erva doce quando sentiu uma dor no estômago. Nosso conhecimento sobre quais ervas fazem bem para partes específicas do corpo vem grande parte da sabedoria popular. As plantas medicinais são utilizadas há milhares de anos e têm um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Muitas pessoas, inclusive, preferem o seu uso ao invés de remédios industrializados. Os remédios, quando a gente estuda a parte de medicamentos, ele cura um órgão teu que está doente, mas ele vai trazer efeitos colaterais para outros órgãos. Então, na hora que eu uso uma planta medicinal, dependendo, claro, do tipo da planta, eu vou reduzir essa potencialização de efeitos colaterais para outros órgãos. É importante também que, hoje em dia, felizmente, está se tendo um resgate do que a vovó fazia em casa. Ela tinha uma farmácia viva no quintal. Aí migrou todo mundo para a farmácia química. Aí, agora, está todo mundo pensando num organismo melhor e numa qualidade de vida e está todo mundo procurando conhecimento e resgatando todo esse conhecimento popular para utilizar as plantas medicinais, desde o seu cultivo até o seu uso na forma de chás, de desidratadas. Não é porque seja natural, porque sejam plantas medicinais que não existam doses, que não existam questões de segurança. A gente precisa se atentar para isso também. Então, existem plantas que são muito comuns no nosso dia a dia, que nem a camomila, que nem a hortelã, que são plantas que para você atingir uma dose de risco mesmo, você teria que tomar muito chá. Você está rodeado por todos os lados de produtos feitos à base de plantas. É verdade. Os cremes para cabelo que você usa, os shampoos para cabelo que você usa, as máscaras que você usa para passar no seu rosto, na sua pele, principalmente no que diz respeito à dermatologia e também à cosmética, ligado ao cabelo, são muitas, são várias, muitas plantas medicinais que são usadas. A varfarina sódica, que é usada para afinar o sangue, pessoal que tem problema com o sangue espesso, sangue grosso, a varfarina sódica, ela foi feita a partir de um princípio ativo de uma planta, que é a cumarina. Tem até um remédio antigo que chamava cumadim. As cumarinas são componentes fitoterápicos, vêm de plantas. E aí o pessoal sintetiza aquilo no laboratório, é uma molécula, e hoje as pessoas usam a varfarina sódica, que é a partir de uma ideia de planta. Ou seja, a partir de uma molécula da planta, eles vêm, sintetizam aquilo, colocam uma outra molécula junto para patentear, porque senão não tem jeito de patentear, e começam a vender o medicamento. Bom, desde 2006 o Brasil tem a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Enfim, de que forma essa iniciativa ajuda a popularizar esse tema, a ampliar o acesso a esses produtos? É, essa política, o decreto de 2006, ele é bem abrangente. Ele contempla desde a fiscalização, isso que eu acabei de falar, até o estímulo à pesquisa, treinamento, né, nas universidades, no sentido de que a fitoterapia tenha esse apoio suficiente e necessário para que ela se torne confiável. É simples e fácil você ter saúde, você prevenir as doenças e você também tratar as doenças, porque ao nosso redor está cheio de alimentos, está cheio de plantas medicinais que a gente pode usar tanto para prevenção, que é mais importante, quanto para tratamento de doença. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem como objetivo formar profissionais na área das terapias alternativas complementares. Ou seja, você vai se tornar um conhecedor profundo das terapias alternativas, aquelas que usam métodos naturais, tanto para a prevenção, quanto para o tratamento de diversas doenças que a gente tem catalogada no nosso Brasil e no mundo. Para se tornar um profissional da área da saúde natural é muito simples. Nós temos um curso de naturopatia com uma duração de dois anos. As aulas são online, ao vivo. Você vai interagir com o seu professor e com os seus colegas no ambiente virtual. Você vai aprender a lidar com aquilo que a terra oferece para você, que a natureza oferece para você, para promover a sua saúde, para você prevenir as doenças. E além do mais, a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode ter a sua clínica e atender os seus clientes, pacientes, se essa for a sua vontade. Mas o principal objetivo seria você cuidar da sua própria saúde, da saúde do seu filho, da saúde da sua família. Depois, você pode usar isso como uma profissão e ajudar outras pessoas também a terem saúde. Ah, e eu quero te lembrar que para você fazer esse curso, você não precisa ter uma graduação, você não precisa ter um diploma universitário, porque o curso de naturopatia, ele é um curso de extensão acadêmica, mas que vai dar a você conhecimento suficiente para você se tornar um terapeuta, para você se tornar um profissional que entende, que conhece profundamente as terapias complementares alternativas. Se você sempre gostou da área da saúde natural e não teve uma oportunidade, essa é a sua grande oportunidade. Se você ficou interessado, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale lá com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso. E daqui a dois anos, passa rapidinho, você já vai estar com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural. Não perca tempo, essa é a hora, esse é o momento, esse é o dia, faça já a sua inscrição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus